Olha, eu vim aqui pra dizer, polgado, o bolsominho Raízes, que o presidente deles, não mesmo, mas deles, passou praticamente quatro anos passeando de jet ski, andando com uma ruma de macho nas costas dele durante as motociatas, tá? Comendo picanha de R$ 1.900 o quilo, enquanto isso, a população brasileira passando fome, a população brasileira durante a pandemia, tendo suas vidas cefadas, tá? Saúde precária, a educação precária, a Amazônia pegando fogo, por causa do Bonitão, que o Bonitão privatizou a Amazônia pros madeireiros, pros garimpeiros, tá? E eles só comendo, só comendo do bom e do melhor, e o gado defendendo esse bozonada. Ele é um bozonado. Nunca fez nada nem pro gado. Essa que é a verdade. Pra você, gado. Vem aí, ele nunca fez nada nem pra você. Essa que é a verdade, tá bom? Pessoal, me segue nas redes sociais do Mocopurica 2. Falou.